E olha essa, um homem foi assassinado enquanto fazia uma live, uma transmissão ao vivo na internet. Coloca as imagens na tela, por favor, porque ele estava ali, quando é surpreendido pelo atirador. E na própria transmissão é possível ouvir os disparos, hein? E um grito ao fundo, desespero. Logo depois, a transmissão é interrompida, a tela fica escura, mas, alguns minutos após tudo isso, uma mulher pega o celular e fala sobre o que aconteceu. Põe na tela. Infelizmente, o pai Itamar, filho de Ogum, veio aparecer. E não tem como mais responder WhatsApp, Messenger, não tem como mais. Sem ficarem falando com o pai, porque ele não está aqui mais. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Como vocês viram, foi transmitido ao vivo, todo mundo escutou. E como está muita mensagem, eu resolvi abrir para poder me explicar para vocês e deixar claro para vocês que, infelizmente, veio acontecer isso. E aí E aí